Negorizada com ele aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo, atendendo a pedidos aqui em 2020 Vamos fazer uma gameplay de Orkut, pois é, vamos buscar memes no Orkut, o que acontece? Basicamente um site chamado orkutbr.com, ele foi criado recentemente e deixando claro, ele não tem vínculo com o Google Então não é a Google que tá por trás, não é a mesma coisa do Orkut antigo, mas ele tem o mesmo layout, tem o mesmo jeito E aqui fica um adendo, cuidado pra colocar seus dados em lugares que vocês não sabem onde estão colocando Por isso nós temos aqui uma janela anônima, eu vou criar uma conta E a meta hoje é a gente se divertir e ver o que tá acontecendo aqui Será que tem memes? Será que tem vídeo engraçado? Como será que tá o Orkut em 2020? Eu não imagino Nossa, mano, até a tela de criar conta é a mesma, vamos lá Bom, vamos criar conta, vamos ver se eu consigo logar Cara, que saudade Você chegou a usar o Orkut, eu não sei quantos anos você tem, mas mano, olha isso Meu Deus, mano, já escrevi até daquele jeito, você tá ligado Ninguém colocava cidade, ninguém colocava isso daqui Pelo amor de Deus, interessado em amigos, companheiros para atividade Nossa, cara, que saudade, ai meu Deus, olha isso Eu tenho que criar um quem sou eu, mano Nossa, achei textos para perfil do Orkut, olha aqui Nossa, era muito mesmo isso Nunca deixe que a saudade do passado e o medo do futuro estrague a beleza de hoje Pois há dias que valem o momento E há momentos que valem por toda a vida Nossa, cara, vai ser esse mesmo, vamos editar aqui Vou colocar aqui, ó Gatinha dos cabelos escuros que estragam antes de si muito amor A pequena princesa é cheia de amigos Para uns a mocinha, para outros a vilã Talvez eu seja a solução dos seus problemas Ou talvez o problema ainda maior Só depende de você Falar que eu não sou orkuteiro, aí ferrou, hein, mano Paixões Cachorros, videogames e mulheres peladas Estilo Amo rock emo Esportes, videogames Amo música emo Grande TV TV Globinho Saudades Olha, ficou lindo, hein, mano Nunca dei Ai, tá muito maravilhoso E agora a gente tem que tirar a foto, né, mano Vamos pegar uma foto aqui, ó Coelho Mano, esse cara nem sou eu Como assim, velho? Nossa, eu usava essa, velho Eu usava essa, mano Eu usei muito tempo essa Meu Deus, eu tô voltando pro Orkut Nossa, show, 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 show Qual é a minha sorte de hoje? Confiamos só em Deus Quanto aos outros, paguem a vista Show Vamos começar procurando comunidade, cara Eu quero ver as comunidades Será que ele vai mostrar a lista ali Das mais seguidas, igual era? Nossa, eu odeio acordar cedo Meu Deus Ai, eu vou entrar, mano O que que tá rolando nela? Eu odeio o Instagram Pronto, eu entrei, entrei Nossa, velho Que calor, calor de sorvete Vocês gostam? Qual sabor? Ah, tá Que porra é essa? Ah, meninos versus meninas Vamos nessa Cadê? Ih, só tem ele Só ele Ah, era o melhor top Que era pela noção O G Conjeou até 10 Sem ter, ser interrompido Ah, tá E ele contou Aí ele ganhou Beleza O top Acabou É todo mundo que tenta Consegue, aparentemente Muito legal Muito útil Cara, eu esqueci De colocar aqui uma coisa Pronto Agora tá perfeito Ó, coloquei aqui ADD só com scrap Pelo amor de Deus Né, meu consagrado Vou postar no Twitter Meu perfil Pra galera me adicionar Beleza, tá tweetado Mano, eu escrevi um Orkut Quem quiser me ADD É só deixar scrap Agora vamos continuar Aqui nas comunidades Que era a coisa mais legal Do Orkut, né Daqui a pouco Eu vou procurar umas fotos Pra gente colocar também Saudades colheita feliz Nossa senhora E vai plantando Plantando Ganhando Lável devagar Nossa, velho Funk da colheita feliz Meu consagrado Nossa, foi Já tem um tópico aqui, né Mano, a galera Só pedindo pra adicionar Mas meu Deus do céu Os mendigos chegaram no Orkut Saudade roubar Tomado dos outros Nossa, o Orkut foi o tomate Que dava pra vender mais caro, né Eu odeio cagar fora de casa Eu tava nessa também, mano Mas de pouco E o jeito mais fácil Chegar nas minas, velho Meu Deus do céu Era o único jeito Que você podia cantar A mina da sala Sem ela te dar um não Na sua cara E você chorar, tá ligado Balada fake Eu tinha fake Pra quem não sabe No Orkut dava você jogar RPG Tá ligado Que você descrevia ação Com acerisco e tal E aí tinha esses lugares Balada fake, por exemplo Vamos ver se a galera tem Ô, Grisado Eu tô tentando Entrar aqui nos tópicos Só que ele não carrega Meu Deus do céu, cara Eu acho que o site caiu Eu não sei Vamos continuar andando aqui Eu quero achar meme No Orkut Quatro pessoas me adicionaram aqui O Churus Bango O Churus Bago O Gustavo A Luana E o Russo Um cajou Só que só um deixou square Vamos ver quem deixou Me ADC Edito foto No Photoscape Boa Uhul Claro ADD AI Que ADD De volta Vamos adicionar já O Matheus vai ser meu primeiro amigo Meu Deus Eu tenho meu primeiro amigo No Orkut de 2020 Cara Mas o Matheus nem me adicionou, mano Ah, ele quer que eu adicione ele Olha Oi ADD AI KKK E CIS Não, quem riu com KKKKK, mano? Eu esqueci de pôr uma coisa, cara Meu Deus Eu esqueci muito de um ritual do Orkut Como que vocês não me lembraram, cara? Cara, você tem que colocar aquele aí depois Apaga pra galera não achar que você tem pouco comentário, tá ligado? Pouco scrap Porque senão eles vão ver Ah, só dois scrap Ninguém conhece essa pessoa Churus Bango Churus Bago Beleza O Heverson deixou scrap Agora eu vou adicioná-lo aí, meu irmão O Facebook me estressou Voltei pro Orkut Nossa, cara Visitantes recentes Que saudade disso, cara Deixa eu ver quem é essa Mili Dá pra saber quem visita é verdade Eu não lembrava dessa fita, viado Nossa senhora Acabou de criar o perfil, Samili E eu recebi meu primeiro O quê? Novos depoimentos É isso Esse garoto aqui é hardware, meu irmão Um garoto que controla o tempo com sua buzina paralítica É realmente o pingo pirongues Lida a sociedade moderna Mas o Heverson assistiu o vídeo de hoje Do Matei Formiga, meu irmão Vou deixar um comentário também Bom, comecei aqui O quiser dessa pessoa que mal conheço Mas já considero pacas E agora a gente pega um Aqui, ó Eu até poderia dizer as palavras mais bonitas que eu conheço Mas acho que não conseguiria expressar tudo que eu sinto por você Estar esse tempo todo ao seu lado Cada dia que passa me faz mais feliz Obrigado por tudo, amiga Te amo, by seu nome Vamos mandar com by seu nome mesmo Caraca, mano Eu recontei em 2020 É a melhor coisa que eu tô fazendo da minha vida Recebemos mais um scrapbook aqui, meu irmão Mas vamos lá ver A DDAE também Sou emo Gosto de strike E all time long Mano, o primeiro show que eu fiz na vida Que não era, tipo, compilado Sabe aqueles festivais? Foi da banda strike Foi pela 89 A 89 tava fazendo uma promoção com os caras E eles, nossa, cara Meu Deus Eu usava cinto de rebite preto e branco Você lembra o que é, né? Isso daqui, o cinto de rebite Pronto, Gustavo Tá adicionado aí na rede social Ao lado Ele pediu pra eu divulgar Ai, não, mano Ele falou aqui, ó Quê, divulga minha comunidade Por favor, maior problema de uma comunidade Confia Eu tomo banho pelado Ai, meu Deus Eu não sei se vocês são ligados Mas há um tempo atrás Tem um vídeo de um ratinho tomando banho, tá ligado? O que acontece é que aquilo é uma pacarana Ela realmente faz aquilo Só que o cara jogou sabão E aquilo irrita muito ela Tipo, faz muito mal pra bichinha Então esse vídeo é horrível, tadinha Tipo, ela tá passando um produto Irrita a pele dela Deixa ela zoada Mas a comunidade Não tem como Eu tomo banho pelado É um clássico, cara Caralho, já temos dois amigos Um depoimento Mas temos como? Temos bombando, moleque Mano, que bizarro Tipo, rolar aqui Parece muito que eu tô na lan house Tá ligado? Só aqui, ó Que tá aqui, aliás A internet leita Aí cai o site Aí volta É mais novo Nunca vai saber o que era usar a internet Só poder usar Sexta-feira Depois da meia-noite Dava sexta-feira Você já ficava É hoje Pensei só tinha MSN Pinball Mas era isso A gente tava feliz, mano Eu era do fundão Essa daqui também, mano Eu sofria bullying pro fundão Mas eu sentava lá É isso Você que só sentava No fundo da sala Pra trocar minhas ideias Com os amigos Seu lugar é aqui Mano, eu lembro Quando eu peguei O número de chamada 24 Cara, eu fiquei muito triste Eu tive três números Cara, só três Cada ano mudava Amorinhos Criei meu primeiro álbum Olha lá Bandas perfeitas Amo o Symbol Flam Falou de boy Dance Dance Link 8.822 My chemical romance Perfeitinhos Amo Green Day Vida Todo mundo me adiciona Ninguém manda scrap Tá escrito no meu perfil, gente Meu Deus, cara O que nós podemos fazer agora? Os caras não me mandam scrap Pra adicionar Mas que desgraça Não sabe ler perfil Não sabe usar o Orkut Mano, se liga Quando você vem aqui Em pesquisar E você desce Vai ter essa bunda Ela vai estar censurada pra vocês Aí você vem no scrap Dessa bunda E aí tem aqui, ó Oi, tudo bem? Você sabe qual é o cruzamento De um jabuti com uma cabra? Uma jabuti cabra É por isso que eu amo Orkut, cara Aí você vai me perguntar Nossa, coelho Mas como você achou isso? Eu queria saber por que esse cara Tinha dois mil comentários No scrapbook dele, tá? Eu não vim procurar bundas aqui Não vou aceitar Quem não me deixar scrap Não vou aceitar Quero ser teu amigo E não ser o que é scrap Meu Deus do céu Nossa, eu tinha essa comunidade também Uma mão vai na cabeça Eu morria de rir com isso, cara Odeio maçã farinha Aquela maçã é horrível, mano Essa comunidade é pra quem odeia Quando a maçã está farinhenta Quando você morde Ela faz crack Ela faz fronk Quando a casca está mole E a maçã desmancha na boca, sabe? Meu Deus Muito boa essa comunidade, mano Cadê o Zeman? Já tem aqui, ó Vamos colar, porra É nóis Comunidade feia pra nóis Porque 2020 é o quê? Comenta aí pra eu dar o coração Teorias da conspiração Será que tem coisa da hora nessa? Tanque de guerra não tem buzina? A pergunta é que não quer calar Eu não faço ideia Será que tem? Tem como dar grau no tanque? Tem rádio? Nossa, essa doía, hein? Tô legal, não tô te dando mole Eu entrei nessa comunidade uma vez Porque eu achei que eu tava dando mole pra ela Mas nem ligava pra mim Dois amigos e doze comunidade é isso Depoimento, cara E quatro e recado Só que um é meu Bom, gurizada Esse vídeo foi mais curtinho Porque vocês pediram pra eu entrar mesmo Fazer uma gameplay de Orkut Infelizmente, mano Ele ainda tem muito problema Por exemplo Quando eu clico Demora muito pra carregar A maioria das vezes cai Porque não aguenta a quantidade de pessoas Que tão no site Mas é isso, gurizada Eu espero que vocês tenham gostado Ó, o link pra você me adicionar Eu vou tentar deixar aí nos comentários, tá? Se o YouTube deixar Muito obrigado por participar comigo Dessa nostalgia Isso daqui foi mais pra sentir aquela saudade mesmo, sabe? Então se você gostou Não esquece de deixar o like aí Pra apoiar o canal Muito obrigado, bebê Hoje teve dois vídeos aqui, tá? Mas você teve um cinema dos memes E também saiu o vídeo No Matei Formiga Estão todos aí na sua tela agora Muito obrigado por assistir Um beijão do Bando Coelho Toca aí Até a próxima E se cuida, viu? É nóis Fui! Ah, e lembrando, hein? Cuidado com os seus dados, bebê Não vai colocar a senha Que você usa em todo lugar aqui não, tá?